Pra quem não sabe, aqui em São Paulo eu vivo numa cutinete, então o espaço pra mim é bem limitado. Então eu tenho que aproveitar ao máximo o espaço que eu tenho. Aqui eu vou ser maquiagem, de cara lavada, de pijama, espécie pra que vocês não reparem esses detalhes, tá ok? Esse espaço aqui fica minhas bijuterias, alguns acessórios pra cabelo que eu deixo aqui atrás. E esse espaço eu deixo reservado pros meus perfumes, então, alguns perfumes que eu gosto de usar no dia-a-dia. Acima, passar aqui pra baixo, essas duas opções. Vou começando, vamos tirar toda a nossa tralha daqui. Então, meninas, depois de ter tirado todos os meus acessórios, perfumes, chegou a hora da limpar. Tem que retirar aquela poeirinha que está ali, né? Não tem outro jeito. Então, eu venho com o poliflor, com o paninho, vamos colocar o lado faxineira e o lado de arista todo pra fora. Sem preguiça. Limpando, limpando tudo. Vamos tirar a poeira, porque é tão gostoso o nosso móvel limpinho e cheirosinho, não é verdade? Então, eu resolvi, porque o que era necessário mesmo, eu gostaria de dividir esse espaço. E o que eu encontrei de imediato foi esse boleiro aqui. Então, ficou uma opção assim, vou poder colocar tanto aqui embaixo meus perfumes, como utilizar aqui o espaço acima também. Os gaveteiros que eu tinha, eu coloquei abaixo, que estava aqui nesse local. Tô aqui organizando, pouco a pouco, colocando já uma parte da minha perfumaria. Que eu tenho muito carinho e tenho muito carinho, muito amor pelos meus perfumes. Portanto, aqui resolvi deixar a parte de baixo. Atrás ficou alguns meus acessórios de cabelo, escova, prancha, espaço mais livre. E a parte da minha perfumaria concluída. Aqui a minha perfumaria ficou assim. A parte de baixo, um andarzinho de baixo, um tonal de perfume. E aqui em cima, bem mais dividido, com mais fácil acesso, para que eu possa encontrar o perfume do dia que eu queira usar. Então, é isso aqui, gente. Ficou assim. Eu, particularmente... Ficou mais clean, né? Ficou um pouquinho mais clean. E isso. E não deixe de curtir nosso vídeo, compartilhar o vídeo e se inscrever em nosso canal. Então é isso, pessoal. Um bom final de semana para todo mundo, tá? Tchau, tchau.